Então pessoal, eu vou estar ensinando pra vocês hoje como ligar um módulo via RCA. Hoje eu vou ensinar pra vocês um módulo bom, um módulo da Tarantz de 2000 RMS. Eu vou ensinar vocês a ligar ele, como faz pra ligar um módulo. Quase todos os módulos do RCA é o mesmo fundamento. Na verdade todos são iguais aqui, positivo, negativo e remoto. Positivo, remoto e negativo. O que eu vou fazer? Eu tô testando aqui na bancada, aqui tá meio improvisado. Eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui é a fonte, ó. Aqui é a fonte automotiva, aqui é menos e o outro lado aqui é mais. Aqui nós estamos simulando uma bateria de carro. Uma bateria de carro. O que a gente vai fazer? Se fosse um som no carro, o que você ia fazer? Você ia puxar um fio positivo da bateria do carro até o módulo no porta-malas correspondente. Por exemplo, esse daqui usa 21mm no mínimo. E o aterramento, eu gosto de aterrar no cinto de segurança, entendeu? Que é um lugar bem resistente pra aterramento. E o remoto, nada mais é, eu tô usando um painer aqui, que um fiozinho azul. A maioria deles é azul, que sai do aparelho. O que a gente vai tá fazendo? Esse é o chamado sinal remoto. O que você vai fazer? Você vai pegar um fio de 1mm mais ou menos, vai puxar do aparelho até o módulo. Esse fio aqui, você vai ligar aqui no RM, tá escrito REM, alguns tá escrito RMT, algumas marcas de módulo. Aí você vai tá pegando aqui o positivo como se fosse da bateria. Você tá vendo o positivo aqui? Use um cabo vermelho pra diferenciar. Você vai pegar o positivo da bateria do seu carro, vai até o módulo, coloca um juntor ou um porta-fuzil correspondente ao módulo. O bom é sempre tá olhando o manual pra saber exatamente que tipo de fio, que tipo de fusível que você vai usar, se é juntor, o que que é, entendeu? E aqui, vamos supor que aqui seria o terra da... que você vai ligar no parafuso do cinto e você vai aterrar no... ligar no módulo. O aparelho aqui tava ligado. Sempre quando você for ligar, deixa o aparelho sempre desligado. Você só vai ligar o aparelho quando tiver tudo instalado, entendeu? O que que eu vou fazer aqui? Eu tô ligando o terra no sinalzinho de menos. Então, o módulo já tá ligado. Negativo, positivo e sinal remote. São só esses três fios pra ligar. O que que você vai fazer? Quando você for passar o remote, você já passa o RCA. Eu sempre recomendo usar RCA blindado, porque ele tem boa qualidade. Pode ser Stetson, pode ser Tarampis, pode ser qualquer outra marca, desde que seja blindado, entendeu? Aí você vai plugar atrás do aparelho. Aí você vai ver se você quer ligar na saída sub ou na saída normal. Como esse aparelho aqui é um painel simples, ele só tem uma saída. Aí você pega e pluga no módulo, aqui ó, na entrada do módulo. Tá escrito input, ó. Que significa, eu acho que significa entrada, em inglês. E sempre quando você for ligar o módulo, sempre diminui tudo no mínimo, pra depois você vir regulando o sistema, entendeu? Eu vou tá ligando o aparelho aí pra gente fazer esse teste aí. Você vê como é que a extração é bem simples. Ligou o aparelho, ó, o módulozinho acendeu em azul, ó. Quer dizer que tá on, não tá em proteção. Seu em proteção, em clip, tem alguma coisa errada. Ou pode ser que tem alguma coisa estragada no módulo, ou alguma ligação errada. Mas não tem como ligar. Você ligou esses três fios certo, já vai tá mais de meio caminho andado. O que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer um teste aqui, ó. Eu liguei ele aqui, só que o módulo tá no volume mínimo. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo virar pra tá mostrando pra vocês. Depois que você ligar o módulo, Depois que você tá ligando o módulo, Aí vai ter as regulagens de frequência aqui. Se você não tiver crossover, nem processador, nada. Aí você, aqui é o ganho. Aqui é o high pass. Load pass. Load pass começa em 50 Hz. E tem o bass boost. Geralmente o bass boost usa mais pra subwoofer, né? Mas... Aí isso daí eu vou tá mostrando pra vocês em outro vídeo. Então eu tô ensinando vocês aí como que você faz pra tá podendo ligar o módulo. O módulo eu só liguei três fios nele e pluguei o RCA e já tá funcionando, entendeu? Então é isso aí, galera. Quem tiver dúvida aí pode tá perguntando, ó. Ó a caixinha slim tocando aí, como toca gostosinha. Então, galera, é isso aí. Quem gostou do vídeo aí, tiver dúvida, Você pode tá perguntando aí pra mim aí que eu vou tá respondendo. Se vocês puderem fazer uma pergunta só, Ó, pode perguntar o que vocês quiserem. Façam um texto só e que eu respondo tudo. Porque se vocês ficarem perguntando uma coisa e depois perguntam outra, Aí fica um pouco difícil de responder. Porque tem muita gente que faz pergunta. Então eu quero tá respondendo todo mundo, entendeu? Então se você puder mandar uma pergunta só, Tudo que você tem dúvida, Eu vou tá respondendo aí pra vocês aí, beleza, galera? Então aqui é isso daí. Não tem muito segredo, não. Eu queria fazer o vídeo mais rápido, Mas eu queria explicar tudo direitinho, beleza? Obrigado aí a todos aí. Então, galera, eu fiz um diagrama aqui, Na caneta mesmo, rapidinho aqui, Pra simplificar tudo junto. Porque aqui tá tudo separado dos itens. Aí é um pouco mais difícil de entender. Mas como que funciona? Você vai puxar um cabo positivo, Correspondente ao módulo, Você vai olhar o manual. Se você não tiver o manual, Entra no site da marca do seu módulo, Que eles fornecem. Entendeu? Vamos supor, Fotarand, Psystet, Son, Bug, Son Digiton. Eles fornecem. Se você tem o módulo da linha deles, Eles fornecem pela internet. Então você vai puxar um positivo da bateria, Até o módulo correspondente, A bitola certa. Você vai puxar o remote do aparelho, Que é o RMT, E você vai ligar no remote do módulo. Aqui eu desenhei um módulo simplesinho, Fiz tudo rapidinho. O módulo, Aqui o radinho. O que você vai fazer? Pegar a saída RCA do rádio, Ligar na entrada do módulo, E a saída do... Depois que tiver tudo ligado, Positivo, Remote, E negativo, O negativo eu recomendo aterrar do cinto. Mas se você quiser puxar até a bateria, Também é bom. Mas você vai gastar mais dinheiro com fio, Entendeu? Eu geralmente, Eu custo uma terra na lata do carro, Que acaba dando a mesma. Então eu coloquei aqui, Escrevi cinto aqui, Só que vocês tenham uma ideia. E sempre na hora de ligar a caixa, Verificar a impedância do módulo, Quantos ohms ele é, E quantos ohms é sua caixa. Porque você não pode ligar a impedância da caixa, Menor que a do módulo. Você pode estar estragando o seu sistema, E tanto o seu módulo, Quanto a sua caixa. Na verdade, Quanto melhor você casar a impedância, Que for dois ohms. A que for dois ohms, É muito melhor. Mas eu vou estar ensinando, Num próximo vídeo aí, Sobre impedância, Entendeu? Beleza, galera? Então o vídeo é esse daí. Se vocês tiverem mais dúvidas aí, É só mandar perguntas aí. Beleza, galera? Valeu. Tchau, tchau. Tchau.